Bem, ano de campanha eleitoral municipal e sempre que ocorre esse momento importante no país e nos municípios, a gente vem aqui no cartório eleitoral de Matão conversar com a Thalita, Thalita mais uma vez a gente aqui, para atualizar as mudanças que houve e também para reforçar a obrigatoriedade desse voto e o quanto ele significa para o Brasil principalmente para o fortalecimento da nossa democracia. É isso mesmo, Esteves, a gente tem aí um período de quatro anos de uma eleição municipal para outra e nesse período muita coisa acontece, as normas mudam, muitas vezes para facilitar mesmo a campanha e a participação da população de forma geral nas urnas, que é muito importante para o fortalecimento da democracia realmente. Bom, para começar, data de eleição, esse ano, dia 6 de outubro, em cidades como Matão, que tem menos de 200 mil eleitores não habitantes, eleitores, né? Isso, isso mesmo, para as cidades que tem só um turno, a eleição vai acontecer no dia 6 de outubro, que é o caso de Matão e Dobrada, né? Que o cartório da 170 Zona Eleitoral atende os dois municípios. A gente, então, vai ter só um turno no dia 6 de outubro, eleição para prefeito e vereador. Bom, está ali, então, falando do primeiro prazo, né? Que é a regularização e também para tirar, para quem vai tirar o primeiro título, né? Isso, dia 8 de maio é o prazo final para quem vai fazer, tirar o primeiro título, precisar fazer alguma alteração no título de eleitor e a gente, inclusive, Esteves, como sempre, pede para que a população não deixe para o último dia. A gente está enfrentando uma série de problemas, assim, de atualização do sistema, então, quem deixar para o último dia pode não conseguir fazer ou, sei lá, ter que voltar depois para fazer. É bom a gente evitar esse tipo de problema, né? Dia 8 de maio, então, é o último dia e a gente reforça a necessidade das pessoas que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida e vote em um local que não seja acessível. A gente tem escolas, a gente vai falar já já, né, com problemas de acessibilidade. As pessoas que tenham alguma deficiência, a gente pede para que venha até o cartório ou faça o pedido pela internet e faça a mudança para uma escola mais acessível. E torcer para que não tenhamos que fazer a campanha de conscientização lá quando estiver estourando o prazo, né? É, exatamente. A gente tem, a gente sempre reforça isso, a gente vem reforçando com antecedência, mas a gente ainda tem aqueles eleitores que não fazem a alteração da sessão eleitoral para uma acessível. A gente tem dentro da próprio local de votação, sessão acessível, mas o eleitor não vem fazer a alteração. E a gente tem um problema lá no dia da eleição que o eleitor não vota, porque tem uma escada, ele não consegue subir e lá no dia da votação a gente não tem mais o que fazer, porque, como a gente disse, a alteração vai só até o dia 8 de maio. Tem aqui pelo menos três escolas que apresentam esse problema, né? É a José Carlos Pinotti, né? Que é lá na Vila Pereira, tem também a Dorival de Carvalho, que é ali na Vila Santa Cruz, né? E também tem a Marlene Fratini, que é lá no São José, né? Isso, essas são as escolas mais críticas com relação à acessibilidade, né? Na eleição passada, no Dorival de Carvalho, mais especificamente, a gente alterou algumas sessões para o segundo turno, alterou fisicamente, a gente tirou as sessões lá do andar superior e trouxe para o térreo, mas funcionando em salas muito pequenas, em desacordo com os padrões que são determinados pelo TRE. Porém, a gente fez isso porque do primeiro para o segundo turno, a gente não pode fazer alteração no sistema de uma sessão de um eleitor, né? Isso vai ficar, deixa bem claro que não vai ser feito mais para esse ano, porque são, como eu disse, foram salas em desacordo com os padrões, salas muito pequenas e que não são adaptadas para funcionar uma sessão eleitoral. Para essa eleição, as salas, as sessões voltarão a funcionar no andar superior, que eram no andar superior, vão voltar a funcionar no andar superior e a gente está fazendo essa campanha para que os eleitores, principalmente os eleitores do Dorival de Carvalho, da Marlene Fratini e do José Carlos Pinotti, para virem até o cartório ou fazerem esse requerimento pela internet para poderem votar em uma sessão mais acessível. Vou fazer só uma correção aqui, Marlene Fratini é no Jardim Itália, não no São José. É, isso mesmo. Agora, Thalita, vamos falar das coisas que mudaram, né, ou são avanços, né, que é o combate aí às fake news, né, e também principalmente ataques homofóbicos, né, eleitorais contra mulheres principalmente, candidatas mulheres. É, a gente já vem numa campanha de combate à desinformação, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, são as fake news, né, Então, para quem divulgar, para quem fomentar a desinformação, ela está criminalizada, essa atitude, e hoje ela vem com um agravante, para a próxima campanha, né, ela vem com um agravante para as condutas que são contra as mulheres ou contra raças, né, etnias, então muito cuidado para quem... Ducos minoritários, né? Isso, é, ela está com um agravante, né, e então a gente fala mais uma vez para o eleitor não participar desse tipo de divulgação, né, que pode vir a responder criminalmente. E nem replicar, né, recebe de replica, né? Isso, exatamente, nem criar a fake news, né, a desinformação... E nem passar adiante. Passar adiante. Para isso, lembrando que a gente tem o tanto Instagram do Facebook, o tanto Instagram do TRE, né, e do TSE, que ali eles costumam publicar o fato ou o boato. E aí, quando vem uma desinformação, que ela começa a ser publicada, o TSE, ele se preocupa em colocar essa desinformação lá no Instagram e falar que aquilo é um boato, é falso, né, ou então no site do TSE também, o TSE vem com uma campanha muito forte de combate à desinformação. Se antecipando à investigação. Isso, isso mesmo, até porque se o eleitor, ele recebe uma informação, ele precisa primeiro consultar se é verdade ou não, antes de sair divulgando, até para evitar que seja responsabilizado por isso, criminalmente, inclusive. Para comparar, né, com a publicação que estiver no site, é isso? Isso, é isso. Ele vai checar essa informação lá no site ou no Instagram, para ver se ela é verdadeira. E aí, sendo verdadeira, ele está livre, né, e desimpedido de passar adiante. Na dúvida, não repasse. Na dúvida, não repasse. Como a gente trabalha muito com isso, acho que você também, tudo que eu recebo, eu vou, dou uma pesquisada, vou nos sites oficiais, né, para poder ver se isso é verdade ou não, porque eu tenho medo, realmente, de ser responsabilizada. Agora, vamos falar do limite, né, também de candidaturas para esse pleito, né, limite de candidatos por partido, né. Isso, essa é uma alteração, né, para a eleição municipal, agora de 2022. 2022, a gente tem um limite que os partidos podem lançar de candidatos. O limite, agora, ele é de 100% mais um das vagas a serem preenchidas. Então, aqui em Matão, a gente tem 11 cadeiras na Câmara, cada partido pode lançar 12 candidatos. 11 mais um. Então, 12 candidatos, cada partido pode lançar. É isso na eleição proporcional, né? E não havendo possibilidade alguma de coligação para proporcional. Isso, não tem possibilidade de coligação para eleição proporcional. A gente tem as federações, né, que são união de partidos a nível nacional, e essa união, ela tem que ser respeitada por quatro anos, mas ela não é uma coligação para eleição, que ela é proibida. Enfim, o partido, ele funciona, dois ou três partidos que se uniram para uma federação, eles funcionam juntos por quatro anos, eles funcionam como uma unidade apenas. Para prefeito e vice. Isso, para prefeito e vice, aí para prefeito pode ser coligado, a federação pode ser coligada com outros partidos, e para vereador, não. A federação funciona só ela. Para prefeito e vice, tem que respeitar a federação nacional. Ah, sim, para prefeito e vice, respeita a federação. Vamos falar agora aqui a da fidelidade, que foi tão discutida, né? Isso. Houve uma regra, depois caiu essa regra, agora não tem mais regra, né? Tem ainda. A gente tem uma regra, mas ela está bem flexibilizada, né? Para eleição proporcional, que é vereadores, deputados, a gente tinha a regra de que se acaso o vereador ou deputado, ele mudasse de partido, ele perderia a cadeira, né? Ele perderia o mandato. E depois a gente foi flexibilizado no sentido de que ele poderia fazer a troca de partido dentro de uma janela de 30 dias, 6 meses antes da eleição para o qual ele concorreria, e agora ele pode fazer a troca do partido desde que haja anuência expressa do partido. Então, caso o vereador, agora que a gente está na municipal, né? Quiser hoje, por exemplo, trocar o partido, ele pode desde que ele traga uma carta de anuência do partido a qual ele pertence, que ele está se desfiliando, né? O partido liberou? Sim, se o partido liberar, ele pode fazer a desfiliação. A qualquer momento? Sim. Mesmo no ano da eleição? Sim. Não tem nenhuma ressalva na legislação. Até que tem algum entendimento contrário em julgados, a gente tem essa regra hoje. Talita, então, para terminar agora, eu queria que você fizesse aquele apelo novamente, né? Para que as pessoas, os eleitores, né? Não deixem para a última hora para poder regularizar a situação e principalmente aqueles que necessitem, né? Mudar o local de votação, que é muito importante por causa aí da acessibilidade, né? É, mais uma vez a gente faz esse apelo, né? Para os eleitores e eleitoras que têm alguma dificuldade de locomoção ou alguma deficiência, que, por gentileza, não deixem para fazer, para, assim, para votar onde está votando num local que não é acessível, principalmente essas três escolas que a gente citou, né? O Dorival de Carvalho, o José Carlos Pinotti e a Marlene Fratini. Essas três escolas são escolas com bastante problemas de acessibilidade. Então, os eleitores que votam nesses locais, ainda que no segundo turno da eleição de 2020 tenha ficado fisicamente no espaço acessível, a gente frisa que para essa eleição agora de 2022, principalmente no Dorival de Carvalho, essa alteração do local físico não vai acontecer. Por questões que a gente já disse aí. A sala que a gente colocou, ela está fora dos padrões de funcionar em uma sessão e foi uma medida emergencial de primeiro para segundo turno. Mais uma última informação, então. Aquela foi a penúltima. Turvo, né? Continua as vocais de votação lá, as sessões, porém Silvânia não mais. Exatamente. O Turvo, normalmente, e Silvânia não temos mais votação. Regularização, primeiro título, pode ser feito pelo site ou, se preferir, aqui também é possível. Isso. Lembrando que se o eleitor fizer pelo site, como agora a coleta biométrica é obrigatória, ele vai ter 30 dias para comparecer no cartório eleitoral e fazer a coleta da biometria. Aqueles eleitores também, que fizeram o título eleitoral, durante o período que a biometria estava suspensa, caso ele for fazer alguma alteração, ele vai ter que vir no cartório coletar a biometria. Ele pode até requerer pelo site, 30 dias depois, até 30 dias, comparece ao cartório e faz a coleta da biometria. A gente alerta o seguinte, fez o requerimento pelo site, o site vai dizer se ele precisa comparecer ou não ao cartório coletar a biometria. Então, fica atento a isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.